Viu que o Primo Rico tá pra virar Primo Pobre, cara? Velho, o Gui tá comentando isso aí, cara. Assim, sinceramente, cara, o Primo Rico, cara, acho que ele vai ser o cara que ele vai dar, assim... Tanta visualização pros canais Redpill, tanta visualização pros canais Migtal, né? Porque o Primo Rico, ele casou com uma menina lá. Com uma menina não, né? Com uma senhora. Não sei como é que se chama, uma senhora, né? Ele casou com uma senhora lá e tal. E segundo, tem até um corte muito conhecido deles, né? Que ele tá lá no Inteligência Limitada, se não me engano, alguma coisa do tipo. E o cara lá, o Vilela, comenta pra menina lá, pra mulher lá que casou com o Primo Rico. E vem cá, por que vocês não casaram com separação de bens, né? Por que que eles se casaram com comunhão total de bens? Quando eles se separarem, tudo vai ser somado e tudo vai ser dividido por dois, né? E o Primo Rico, ele é conhecido, né? Diz, diz, diz a língua pequena aí, tá? Diz a língua pequena que o Primo Rico, Primo Rico, tem um patrimônio avaliado de 600 milhões de reais, cara. Haja curso, né? Haja curso e haja, né? E haja, como é que ele faz, né? Consultoria, sei lá o que que era, né, cara? E essa menina que casou, essa mulher, essa senhora que casou com o Primo Rico, eu não sei como é o nome dela. Então, vou botar aqui senhora, né? Dizem que o patrimônio dela é em cerca de 20 milhões de reais, tá? Então, a gente pode ver que o patrimônio dos dois é slightly different, né? Tem uma leve diferença entre os dois, né, cara? E o que que acontece, né? Tem uma entrevista muito legal que o Vilela pede pra ela assim, Por que que vocês não casaram com comunhão de bens e tal, né? E papo, ela fala, não, mas se a gente casasse com comunhão de bens, seria que a gente estaria pensando no término. E a gente vai ficar junto pra sempre? A gente vai morrer junto? Que não sei o que? E agora tá rolando... Ah, faltou zeros, né? Faltou zeros, né, galera? Desculpa, desculpa, faltou zeros, pessoal. Faltou zeros, deixa eu botar os zeros aqui, né? Faltou três zeros em cada um deles, né? Então, tipo assim, o que acontece, né? Dela falou, não, então a gente casou com comunhão total de bens, porque a gente sabe que a gente vai ficar junto pra sempre, que não sei o que e papapã, né, cara? E, cara, pra alegria dos canais MGTAP, pra alegria dos canais Redpill, parece que eles vão ter que se separar, e aí o que acontece? Aí, assim, o Primo Rico vai aprender como que a gente... Vai aprender como que é uma comunhão total de bens, né, cara? E aí, agora eu pergunto pra vocês, né, cara? Assim, sem nenhum tipo de ligação com o que eu acabei de falar, quais são os melhores... Quais são os melhores investimentos em 2024, né? No começo do ano, eu até fiz um vídeo falando dos melhores investimentos... Do melhor investimento pra 2024, que seria pegar daqui a pouco uma desembargadora aposentada, numa juíza aposentada, daqui a pouco o Tarega vai pegar uma funcionária pública de alto escalão, né? Seria ali um dos melhores investimentos, né, para vocês aí de casa, né, cara? Mas parece que agora 2024 o ano tá complicado, então nós temos o Tigrinho, né? Nós temos o Tigrinho também competindo ali com uma desembargadora aposentada, mas a gente tem agora também aqui que é o outro, que eu acho que talvez seja até o melhor, vocês vão falar pra mim qual que é melhor, que é casar com um otário, né? Então, tipo assim, eu não sei de vocês aí de casa, qual que vocês acham desses três investimentos aí que mais tá pagando... Ah! Se vocês olharem aí o pessoal que fala da Bolsa de Valores, eu falo pra você botar IPCA mais 6,25% que o governo tá pagando IPCA mais 6,25% do investimento, né? Então aí cabe a vocês, né, cara? Aí de casa decidirem aí se qual desses investimentos aí vai ser o melhor investimento pra 2024, eu vou te dizer a real que entre casar com um otário e investir no Tigrinho, eu acho que tá muito parelho pra mim ali e tal, tá ligado? Mas voltando ao assunto do Primo Rico, essa enquete não tem nada a ver com o Primo Rico, mas voltando a falar do Primo Rico ali, cara, eles tão dando munição pra cacete pra galera aí que... pra galera que faz conteúdo MGTAL, pra galera que faz conteúdo Red Pill, o pessoal... A hora que esses caras se separarem, eu acho que é uma questão de tempo pra eles se separarem, né? Porque tem alguns cortes, cara, eu acho que a palavra que eles chamam é cringe, né? Tem um corte que eles mostram o Primo Rico e aquela senhora que ele casou e eles tão lá no Vilela, né, na Inteligência Limitada lá e tal, e eles falam assim, não, a gente nunca... a gente nunca vem nesse horário porque a gente tem que pegar a criança na escola, que não sei o quê e papapá. E aí o Primo Rico larga assim, cara, ele larga assim, ó. Não, porque a gente... várias vezes me ofereceram 150 mil por uma hora de palestra, né? E aí a senhora que ele casou, ela fala assim, não, mas é que desse ano horário da escola que a gente pega a criança, a gente nega esse dinheiro, esse 150 mil, porque a prioridade é a família. Irmão, com 150 mil, tu compra uma família nova, dependendo do estado que tu tá aqui, tu compra uma família nova, irmão, com 150 mil também. Aí tipo assim, aí parece que o pessoal fala esse tipo de coisa, eles falam esse tipo de coisa, não, a gente deixa de fazer palestras pra ganhar 150 mil em uma hora porque a gente tem que buscar a criança na escola. Pô, mas vai um, vai o Primo Rico pra palestra, vai a mulher pegar a porra da criança na escola, acabou, resolve esse problema. Daí quando eles falam isso aqui, cara, parece que essa galera, parece que essa galera assim, e tem uma galera que compartilha esses cortes, fala, nossa, isso sim é família, isso sim é dedicação à família. Irmão, irmão, tem gente que daria pra Beuzebu a criança, cara, por 150 mil, cara. E aí, cara, daí parece que quando eles falam esse tipo de coisa aqui, cara, é só botar assim, ó, é verdade esse bilhete, tá ligado? Parece que é isso, tá ligado? Parece que o pessoal, eles inventam umas fanfic, eles inventam umas fanfic, e a galera cai nessas paradas. É tipo o Primo Rico, quando ele falava pra vocês, vender a sua casa, e investir na Bolsa. Lembra quando o Primo Rico falava isso? Tem diversos, diversos, né? Ou investir em letra de crédito agrária, letra de crédito imobiliário, letra de crédito imobiliário e tal, porque se tu tem uma casa de 300k, e tu investir nessas paradas, que paga 1.2% ao mês, tu ganha 3 mil por mês, e não sei o quê. Sabe aquela parada assim de... E eu não vou mentir pra vocês, eu fui um idiota desses. Eu deixei de comprar, eu tinha 500 mil reais pra comprar minha casa, há diversos anos atrás, tá ligado? Há 7, 8 anos atrás, eu tinha 500 mil reais pra comprar minha casa. E eu falei, não, porra, vou botar 500 mil reais na renda fixa, pra ganhar 5 mil por mês. Uau, que lindo, que maravilha. Aí o que acontece? Aí 6 anos depois, eu fui comprar uma casa de 500 mil, porque eu torrei todo aquele dinheiro que eu ganhei, porque era aí essa troca que eu fiz, e ao invés de comprar uma casa de 150 metros com pátio, tive que comprar uma casa germinada, tá ligado? Onde tu escuta até o vizinho comendo a mulher dele, entendeu? Fazer o quê? É isso aí, é o que tem pra hoje, não é mesmo? Então quem caiu naquela brincadeira do primo rico de que, ah não, compra Magalu, compra Bolsa de Valores, né cara? Então tipo assim, o pessoal que vai atrás desses gols, gurus de finanças aí, cara, eu cheguei à conclusão, agora, nada a ver com o primo rico, mas, eu cheguei à conclusão, cara, que tem uma caralhada de estelionatários aí no YouTube, cara, que a moral deles é dar golpe em otários que assistem eles, né? Não é o meu caso, eu não tô afim de dar um golpe em ninguém, gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário que é extremamente importante, nos vemos no próximo, valeu e tchau, tchau. Tchau.